Para você se manter anônimo, e isso é importante, lembrando que isso aqui não é curso de investimento para ninguém Isso aqui é canal hacker Então para você se manter anônimo e naturalmente não ser localizado Não basta que você apenas utilize moneiro, você tem que utilizar moneiro da forma correta Bom, primeira coisa, você vai criar um ambiente seguro No meu livro de hack, eu ensino logo ali no começo, montando um ambiente seguro para você com o Runix Caso você tenha dinheiro, VPN Mas VPN é privacidade, Runix é anonimato Está entendendo? Legal Lembre-se que eu sempre falei, anonimato barra privacidade Não sei como você está lidando com a tecnologia Legal E aí você, atrás desse Runix, por mais que demore, você tem que montar um nó Ok? Um nó E nesse nó, naturalmente, aí você se conecta ao seu nó Para destravar os seus fundos Ok? Tem esse detalhe aí Bom, eu vou nesse vídeo aqui, lhes ensinar justamente isso Como vocês vão colocar um nó em uma máquina Lembrando que isso vai demorar algumas horas No seu caso, eu vou parar num certo ponto e vou falar Olha, daqui para frente vai demorar algumas horas Bom, o que eu consigo fazer além de ter um nó nessa máquina? Eu consigo, por RPC, fazer uma aplicação Python, PHP, C Sharp Não importa o que for Se conectando com esse nó e validando pagamentos automáticos de clientes Então imagine que você tem vários clientes pagando em Monero Você consegue validar isso também automaticamente Você também pode utilizar esse nó para fazer o quê? Para minerar Você também pode utilizar esse nó para ligar a sua Monero CLI Ok? Então, esse nó aqui, ele é útil para N elementos, tá? Desculpe, N ações E eu vou lhes ensinar tudo isso, tá ok? Nesse vídeo eu vou lhes ensinar a instalar o nó Ok? Configurar ele, rodar ele Rodar o RPC No próximo vídeo, eu vou lhes ensinar via command line Eu vou criar uma carteira E vou fazer transações em command line Ou seja, se eu faço em command line Eu posso utilizar qualquer linguagem de programação Para interagir também, ok? Para fazer as cobranças automáticas Isso eu acho do caramba, tá? E isso vai mudar, tá? Bom, vamos lá Primeira coisa Repare, eu estou em getmonero.org Getmonero.org Você tem que dar uma confirmada lá Você tem que dar uma confirmada Se você está realmente em getmonero.org, cara Getmonero.org Tá ok? Certificado está certinho Legal, show de bola, tá? Não estou em qualquer lugar, não Em resources User VPS Run Node Então você vai lá e dá uma olhadinha Como que funciona Nessa URL, tá? Tá aí Legal? Não é uma URL difícil de digitar, não Bom, isso aqui Ela é importante? É Tá? Mas Eu vou deixá-la para o final Porque tem toda uma explicação sobre isso aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou fazer um download Como assim? CD TMP Todo mundo sabe Que para você fazer um download de qualquer coisa Você vem em TMP E aí ele vai baixar aqui Tá ok? A versão 64 bits Porque eu estou em um Linux 64 bits Ponto final Tá? Bom O que eu não gosto É que ele ensina você A instalar em qualquer buraco de lugar Em um Linux as coisas Porra Desculpa, cara Desculpa Não Quem fez esse manual Desculpa, cara Eu vou te mostrar onde esse negócio fica instalado, tá? Vamos lá CD Barra PT Opa PT Dedinho mal Dedinho mal Não anda digitando, viu? Cara Eu estou trabalhando Há tantos dias Há tantas horas seguidas Que minhas mãos já não correspondem mais Sudo Mkdir Boneiro É aqui que ele fica Como assim ele fica aqui? Calçinha difícil da porra Ah, eu não acredito que eu errei Última tentativa, hein? Ah Foi É assim mesmo, tá, galera? Fica em OPT Tá? Vejo que está lá o diretório Há 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 Por que tanta segurança assim, cara? Olha, meu Se eu falar para vocês O tanto de merda Que tentam contra a minha pessoa Há 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 Vamos lá Vamos colar agora Aqui em OPT Moneiro OPT Moneiro, tá? Vamos Fazer essa extração Então fiz o download Com o Wget Com o Mkdir Eu criei o diretório Dentro de OPT Chamado Moneiro Tá? E agora Eu vou vir Com o TAR Eu vou Descompactar Esse arquivo Linux 64 bits Do lado Dentro de OPT Moneiro Ah Que mal Sudo, né? Olha o que ele está Descompactando Vamos lá Ele criou um diretório Lá Chamado Moneiro 184 64 Tá? Ele 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 Algumas coisas que Interessantes Olha só Primeira coisa Esse cara aqui Que é o Moneiro WalletCli Que é a interface gráfica Do Moneiro Esse cara aqui É o Moneiro RPC É por esse elemento Esse cara aqui É quem vai Disponibilizar Um serviço Esse serviço Permite que Com PHP C Sharp Python Ou qualquer coisa Qualquer tecnologia Se comunique com ele E possa criar carteira Verificar pagamento Criar endereço Entenderam? Fechar carteira É através Desse serviço Que a gente vai Inicializar Então basicamente Eu não vou usar Como CLI Como cliente Tá ok? Porque eu quero Automatizar nessa máquina Virtual O recebimento Que eu estou Tendo que fazer Manualmente Com meus clientes Tá? WalletBorogodol Porque eu comecei a ter cliente Cara Agora começou a apertar Tá ok? Então infelizmente Eu vou ter que Automatizar Esse cara aqui É quem vai Sincronizar o nó Moneiro Então Moneiro D Ele começa Senta o pau lá E começa A A A gerar um Um Como eu posso dizer A baixar o nó Tá ok? Ele gera uns diretórios Tá? Esses diretórios Vão ficar lá dentro Do diretório Do diretório Home Do usuário Que rodou Clear Clear Bom Legal Tá aí Tranquilo E é o que ele está ensinando Né? Bom Se eu rodar A monero de Sem o detach E o que ele vai fazer? Ele vai ficar Em modo verboso E vai consumir O nosso O nosso terminal Tá ok? Se eu digo Que é pra ser Desataxado Tá ok? Aí ele vai rodar Como um serviço Mesmo Beleza? Eu não vou rodar ele Como um serviço Porque eu quero que você Veja ele fazendo as coisas Tá? Tranquilo? Mas caso você queira Rodar ele como um serviço Tá aqui Vamos lá Quero levar vocês Para o meu livro de Linux Tá? Porque no meu livro de Linux Eu ensino Muitos desses detalhes Que você Vai ter que saber agora Primeira coisa Olha só TAM Ó IPTables Tá vendo aqui IPTables? Aqui eu ensino Por que a IPTable Nós vamos ter que criar Uma regra de IPTables E por que o cuidado Repare Nessa imagem O monero de Vai estar aqui dentro Esse processo aqui Nós vamos permitir Que pela rede Seja possível Acessar ele E isso Pode ser ruim Para a nossa segurança Lembre-se que o monero de Ele é apenas um Como eu posso dizer O monero de Ele é apenas um nó Ele não Não tem Coisas pessoais Minha Quem vai ter Coisas pessoais Minha É o monero RPC Então Para o monero D Na porta Dezoito mil Zero Alguma coisa Espera Vamos dar uma olhada Não tem problema Não tem problema Deixa vocês verem Umas coisas Para essa porta Dezoito mil e oitenta Não tem problema Porque Essa porta aqui Ela é usada Pelo monero de E não pelo RPC Agora O monero RPC Eu não posso Deixar qualquer um Ter acesso Tá Se eu for Colocar o RPC Para fazer um site PHP Para fazer um Um site C Sharp Ou Java Ok Como que seria Você aluga Uma VPS Ou você No seu próprio Computador Um nó Pode ser uma RaspiBel Você cria Uma regra De permissão IPTables Para somente O seu site Acessar O RPC O monero RPC Tá ok Tá ok Tranquilo Cara eu vou Rodar isso aqui Tá Tocou um sudo Sudo Traço L Então aqui Repare que Tá aqui a regra Criada Tá Lembrando que Cara Meu Conhecimento Eu lhe dou Bicho Capítulo 20 O problema é que Para chegar no capítulo 20 Você tem que saber Alguns capítulos Antes Cara Só que Já tem quantas páginas Cara 368 páginas Né Cara Conhecimento Eu lhe dou Cara Você tem que pegar E utilizar Esse conhecimento Tá ok Esse é meu objetivo Com vocês Meu objetivo Com vocês Sempre foi Criar uma puta Comunidade Hacker Do capeta Muito louca Com muito conhecimento E reconhecida A comunidade ser reconhecida Não eu A comunidade Tá ok Então conhecimento Então conhecimento Eu lhes dou E passo o conhecimento Para o próximo Tá ok Porque eu não estarei Né Para todos Sempre aqui Legal Beleza Vamos lá Falar nisso YouTube YouTube me desmonetizou Em geral Valeu YouTube Valeu YouTube Vamos lá Beleza Já instalei Tá Agora eu posso Chegar lá CD Barra OPT Monero Monero Pwd Cara Eu vou copiar Isso aqui O caminho Do inferno Eu poderia ter Simplificado Mas acabei Não simplificando LS Tá aqui Monero RPC É aquele Que a gente Tem que proteger Esse cara A gente tem Que proteger Ok O monero Cli A gente não Vai usar E o monero D é o que nós Vamos Usar E pode até Ficar disponível Cara Tem erro Não Ok Tem erro Não Pô Só que eu queria Fazer um comando Cara Eu queria Fazer um comando Eu não queria Ter que navegar Até aqui Simplice Vamos lá CD Barra USR BIM Primeiro É Dá um eco No cifrão Vamos ver Se o Se o BIM Tá lá O USR BIM Tá lá Aqui Ok Eu dei uma Olhada Se o SR BIM Tá no Path Desse Linux Nem todo Linux Tem o Mesmo Path Tranquilo É definido Lá no Enviro E no Bash RC Legal Aqui Eu vou Fazer um Link Simbólico E isso É muito Comum Você Aqui Fazer um Link Simbólico Para um Programa Que está Dentro De um Diretório Lá Bem Complexo É Basicamente Se você Não Sabe Man LN Ele vai Te falar Sobre Link Simbólico LN Espaço Traço S Tá ok Aí o Target E o Link Name Target É o Alvo Ok E Link Name É o Link Que nós Estamos Criando Aqui Agora Tá Que Que é Para Sair Tecla Q Tá Kit Tá Então Sudo LN Traço S Primeiro Vem um Target Target É o Esse aqui Que eu acabei De pegar Eu não sei porque eu Deu Ctrl C Ctrl V Mas Porque você Tem o Alto Complete Do Linux Tá Galera Cara Eu estou Tantas Horas Tantos Dias Trabalhando Porra Moneiro D Vou dar O mesmo Nome Ou seja De qualquer Lugar Veja De qualquer Lugar Eu posso Chamar Moneiro D E aí Ele começa A puxar Um nó Pra mim E ele Tá Falando Tá Ele vai Iniciar Sincronismo Aqui Tá Eu vou dar Um Ctrl C Para 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 Eu dei Um Ctrl C Porque Se não Agora O bicho Ia puxar Aqui Pra cá Uma quantidade Absurda De dados Tá Ó Eu estou Usando Um Moneiro Essa aqui Vem ao Qual é a versão Do Moneiro O nó Que eu estou Tendo Que eu estou Trabalhando Ele está Inicializando Um protocolo De comunicação Chamado CryptoNote Que eu descrevo Na nossa Playlist De Moneiro Que está Na descrição Sempre Sempre No final Ou no início Dos meus vídeos Tem a playlist Recomendada Para você Seguir Vai pela Playlist E aí Ele inicializa O mecanismo Ali E aí Ele fala Para mim Olha Eu estou Criando Um Estou criando Em barra home Pessoa .bit Moneiro Tá Que era o nome inicial O arquivo Que tem Os dados Que tem A blockchain Vai estar lá dentro Desse diretório Aí ele vai falar Olha Eu estou carregando Checkpoints O core Do negócio Está Carregado Bonitinho Ele inicializa Um P2P Service Desculpa Server Tá E ele Inicializa Um RPC Server O RPC Ele vai estar Dando um binding Na porta 18.081 Tá ok Lembrando que Eu estou Trabalhando Aqui Na porta Dá uma olhada Lá Cara Nem eu li o número 80 Tá Então na 81 Ele trabalha com RPC Eu não gosto muito De trabalhar com RPC Assim não Tá Eu costumo deixar Inclusive esse cara De lado Eu gosto de parametrizar O RPC Do jeito que eu quero Beleza Já vou mostrar Para vocês também E aí ele começa Ah Começa a puxar nó 160 GB Isso é brincadeira Espero que tu tenha disco Tá ok Lembrando que Deixa eu ver se eu Ah Não está no manual Tá ok Tem como você passar O parâmetro Da onde você quer No caso aqui Ele colocou em CD.bit Moneiro Tá LS Ele coloca aqui dentro Os arquivos dele Tá O BIM Certificado A chave Tá ok O CERT Certificado Tá O bitmoneiro.log Onde você tem um log De o que está acontecendo E dentro do LMDB Você vai encontrar A blockchain Então CD LMDB Lembrando que Esses dados Isso aqui São arquivos criptografados Então aquele já está Vamos colocar um H Para a gente ver Em questão humana Você vê que eu Dei um peidinho de véia Paf Dei uma rodadinha Um peidinho de véia 9 MB E o bicho ia E o bicho ia E isso tende a ficar grande Porque Moneiro Está cada vez mais em uso E isso está me assustando Vai ficar muito grande É sempre Essa história De que o Moneiro Guardar toda a blockchain No nó E isso Seria realmente Pesado Para disco Sempre teve essa discussão E está correto Está correto Nós deixamos de lado Gente Muitas características Das criptomoedas Para garantir A segurança A nossa segurança E o anonimato É um primeiro lugar Então a gente vai queimar As outras propriedades As próprias características Tem outras Cripto Que são mais leves São mais rápidas São mais tudo Mas não são seguras Não são anônimas Eu sei que você vai falar Que tem A Zcash Que tem A Secret Tem mais um monte Mas lembrando Mas lembrando que Cara Se tem uma Que é especialista Nesse assunto Não estou falando De boneiro Não é de nenhuma outra Não Se tem uma Que tem um know-how De Anos e anos Quem é que tem Anos e anos De know-how É essa aqui Ok Sempre que o cachorro late Eu tenho que ver Se é a PF Peraí Essa minha cachorra é foda Mano Coloca os dedos No portão Para ver Vamos lá Aqui ele já começou A baixar E pau na máquina Bom Eu queria mostrar Para vocês Uma outra coisa Eu quero mostrar Para vocês Eu vou explicar Eu vou mostrar Para vocês primeiro Está vendo aqui Isso aqui É uma outra máquina Isso aqui É uma situação Já de Desenvolvimento Aqui eu estou mostrando Para vocês O que vocês vão ver No futuro É um vídeo Inclusive que já está gravado Que Eu gravei De trás para frente Que eu mostro Como eu faço Transações Via comandilá Line Por um tal De RPC E está vendo Esse comandilá Olha que legal Imagine que você Tem um nome Monero Na sua casa Não é crime ainda Ainda não E você recebe Por exemplo Doações e monero Você quer saber Quem é que está Te doando E aí o cara Manda tipo Um código De transação Deixa eu ver Se eu pego Um código de transação Para vocês verem Aqui Ele te manda Esse código de transação De que ele te doou Alguma coisa E você quer No seu site Em PHP Que está lá Na Sei lá Vamos colocar Aqui uma hospedagem Brasileira Bem Eu não sei Nunca usei Que é HostGator Sei lá Vamos colocar Que está na HostGator Sabe lá Nunca usei E aí o seu site PHP Se comunica Com o IP Da sua casa Que se comunica Com a porta RPC Se você deixou Ele disponível Vai ter uma regra Você vai fazer Uma regra Permitindo Que somente Aquele IP Daquele site Se conecte Ao seu RPC Dá para fazer Essa regra E aí Tem senha Tem chave Tem tudo Você fica despreocupado Com a questão de segurança Questão de segurança Aí ele valida Que Se tem Se alguém fez Tal pagamento Dá para validar Esse negócio Então Vamos rodar Esse RPC Que é o servidor De RPC Que faz Essa resposta Não está aqui não Basicamente Isso aqui Já acabou O que eu queria Mostrar Olha Vou mostrar para vocês Deixa eu copiar Esse command line Vamos Chegar aqui CD Barra OPT Monero Monero Ls É esse cara aqui Que nós vamos rodar Tranquilo Vou colar aqui Um exemplo De um comando Vamos dar uma mexida Nele aqui Olha que interessante Ponto barra Eu quero carregar Um monero Wallet RPC Tá ok E que eu vou escutar Na porta 28 mil 28 mil 83 Tá Que eu vou Desabilitar o login Você pode colocar login Porque eu vou desabilitar Porque eu estou usando aqui Localmente Não tem nenhuma regra Que do mundo Chega até minha Pessoa Você poderia criar Um esquema de Login Autenticação RPC Aqui Tá Que eu vou lhes ensinar A questão de segurança Também Wallet De Usuário Pessoa Por exemplo Tá E aí eu vou Iniciar Um tal de RPC Serve Nessa porta Quer dizer o seguinte Que Que o RPC Estando funcionando E o monero D Esteja rodando Também Tá E o seu nome Monero Ou seja Se o monero D Tenha conseguido Sincronizar Todos os Blocos Que demoram As 10 horas Mais ou menos O que que vai acontecer Pronto Agora você vai Poder fazer Transações Via RPC Criar carteiras Nessa máquina Você vai poder Transacionar Usando Essa máquina Via Comandos Cara Tá Via os comandos Ou seja Cara Se você consegue Interagir com isso Por comando Não tem Barreira Não tem Barreira Tecnológica Pra nada Aqui Nós conseguimos Fazer Toda a automação Monero Assim E lembre-se Tá tudo muito seguro Porque Entre essa máquina Que você tá vendo E a rede mundial Existe um Ronix Nos garantindo Que hora eu esteja Na França Daqui 3 minutos Eu vou estar na Alemanha Daqui 3 minutos Eu vou estar lá Na Suécia Daqui 3 minutos Talvez eu esteja Na França de novo Ele fica me Jumpiando A cada 3 minutos Pelo mundo O que me deixa O que deixa Mais difícil Além de Toda aquela Complexidade Criada no Monero Pra nos dar Anonimato Que eu já expliquei Na playlist Completa Além disso tudo Que ele já tem Eu ainda estou Adicionando Uma camada Tor por trás Disso aqui Então cara Sem sombra De dúvidas Hoje Eu recebo E meu cliente Me paga Não posso dizer Como que ele me notifica Ele me notifica O Transaction ID E aí Naturalmente Eu confirmo Não posso também Dizer como é que funciona Como que ele chega Até mim Nem como eu chego Até ele Nem como isso acontece Mas eu posso Lhe dizer Que eu faço Manualmente Numa carteira E eu vou Modificar Os próximos vídeos Vou lhes ensinar A usar o RPC Que eu também Já peguei a mãe Agora E eu vou lhes ensinar A fazer Essas transações Em Python E em PHP Você vai ver Que vai ser Bem show de bola Tá ok Essas confirmações Porque eu estou Vou ter que automatizar Porque eu estou tendo O problema Que eu tenho Muito cliente Agora Agora o bicho Apertou Entenderam Agora o bicho Está começando A apertar Para mim E aí eu vou Acabar saindo Do meu Do meu Know-how Para ficar aqui Validando E eu não quero Colocar isso Na mão de ninguém Entenderam Eu não quero Colocar isso Eu só posso Confiar em uma pessoa Nesse planeta Eu mesmo Mais ninguém Tá ok Eu sei que vocês vão falar Pô e aquela mulher Que dorme com você Tem um monte De Você acha Foi quem Cara que roubou Dinheiro Para caramba E quem entregou Foi a mulher Foi aquele cara Lembra do PT Da Petrobras Foi Não foi Esqueci um Que tinha o Severod Eu acho que foi Cara Foi um desses do PT Aí Roubou para caramba A mulher entregou Ele Cara Complicado Posso falar alto Não Que ela está aqui Do lado Do estúdio Beleza Entenderam Né Faça isso Cara Coloque o nome Moneiro Aí Ah Eu quero Que o Moneiro Ele rode Sempre que Minha máquina Ligar Você quer fazer Sempre que sua Máquina ligar Para explicar Olha só Ai caramba Olha só Tem uma aula Minha Quer ver Eu não sei Se tem lá No Vou mostrar Para vocês Tá Eu tenho um vídeo Olha É de online O cu Surraque Adoro isso Vamos procurar Aqui um vídeo Em que eu falo De init Aqui Meu garoto Olha só Tem uma aula Que eu falo De Lá no IED Que eu falo De init Init Tá E aí Eu vou Lhes ensinar Nessa Prática Aqui A colocar Algo A colocar Algo Para rodar Na inicialização De um Linux Eu chamei De meu Script E depois Eu testei O meu Script No caso O meu Script Faria o que Rodaria o Moneiro D E o Moneiro RPC Tá Esses dois comandos Que eu dei até então Tá Você colocaria esses dois comandos Que eu dei até aqui então Cadê na máquina virtual Que seria Esse comando Que seria esse comando Esse comando Lógico Terei que colocar os caminhos Direitinho Tudo bonitinho Só que se eu fosse você Eu colocaria aqui Detach Acho que é assim Ok Detach Acho que é assim Dá uma olhadinha Naquele parâmetro Ele ficaria legal Você vai pegar esses dois comandos E colocar Nesse script E aí Depois Depois Vim Aqui Criar um arquivo .service Igual eu estou mostrando aqui E rodar o script E aí Você reinicia a máquina Você vai ver que O script vai rodar Sempre na inicialização Segue essas aulas do init Faz a parte teórica também Tá Para ficar craque Parte 1, 2, 3 Teórico E a parte prática Essa daqui Já deixei prontinha Para vocês Ok No iEd Você vai procurar por init Tá Legal Veja que eu estou deixando Cara Eu deixo todo o conhecimento Para vocês Agora vocês Que tem que naturalmente E seguir ali O caminho Beleza Espero que logo Vocês estejam Recebendo em moneiro Pagando em moneiro Tá Ai Mas não quero morrer com moneiro Cara Moneiro é uma linguagem É uma moeda de transição Cara Para pagamento Para recebimento Anônimo E depois Troca isso Cara Troca No P2P Por Bitcoin Sem problema Cara Ok Até mais Tchau